Música Tô com saudade do teu corpo No espelho do teu peixe Com sabor de babalo vermelho Pra aquele amorzinho arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar o Miguel nele ainda hoje Dá tempo Aperta o palco no teu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Você faz o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar É Páscoa o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Peço meu amigo o relato oferece Para uma pessoa especial Tô com saudade do teu corpo No espelho Do teu peixe com sabor de babalo vermelho Daquele amorzinho arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar o Miguel nele ainda hoje Dá tempo Aperta o palco no teu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje E ele te ligar É Páscoa o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje E ele te ligar É Páscoa o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Legenda por Sônia Ruberti